Oi pra você que não conhece, eu sou a Perula Rei. Gente, se vocês sabem, tá muito calor, muito calor mesmo. Tô derretendo, igual picolé. Vixe, pai. Ai, meu Deus do céu, então vamos botar uma música mais. Ai, que calor, mais de calor. Quantos graus você acha que tá? 37 graus, gente. 37 graus, fantástico. Nossa. Tá muito quente. Ih, ultimamente a Perula não tá mundindo muito na casinha. Por quê, Perula? Porque isso é muito quente, gente. Aqui e aqui dentro é abafado, então, né? Vem cá, vem cá. 36 graus, pessoal. Vem cá, vem cá, pessoal, pra vocês verem como que tá quente aqui. Vamos lá, gente. É que fica quente porque a gente deixa as janelas fechadas pra não entrar bicho, que é um outro problema que acontece aqui no calor. Mãe, abre logo, gente. Nossa, tá muito calor, gente. Mãe, abre. Olha aqui, minha cara tá derretendo. Olha aqui, minha cara tá derretendo. Ai, gente. Ai, cara do céu, tô aguentando, Perula. E daí, como a calzinha é muito alta, ela fica perto... Calzinha? A calzinha da casinha. Como a casinha é muito alta, ela fica perto do céu, fica mais calor ainda. Mas a gente tem que ter uma solução, porque essa casinha é muito linda. A gente não pode deixar ela, assim, abandonada, sem vir brincar aqui, né, filha? Qual a solução você acha que a gente tem que fazer pra poder deixar essa casinha mais refrescante? Não sei. Tem muitas ideias, mas a minha primeira ideia é se molhar aqui dentro com manguinha. Uau! Uma casinha com manguinha aqui dentro? Não vai ser mais os seus móveis. Não, mas aí a gente deixa lá pra fora. Eu tenho uma ideia melhor. Primeira ideia, vamos tentar ver um ventilador? Não. Se não funcionar, a gente pensa em, sim, ver um climatizador ou... Não, mas a gente pode ir pra sorvete. Gente, pra sorvete na casinha, vai ajudar a refrescar a casinha ou vai ajudar a refrescar a pérola? Vai ajudar a refrescar todo mundo. Todo mundo. Porque eu vou dar o sorvete de mentira pra Alice. Ah, então tá bom, gente. Vamos começar trazendo o ventilador pra ver se vai resolver isso. Quanto isso, gente, olha a coitada da Alice, ela tá desmoronando de tanto calor. Põe a Alice na piscina pra refrescar. Vamos lá, profissão? Vamos levar a Alice na piscina um pouquinho. Vai lá, pega. Gente, lembrando que essa boneca pode molhar, tá? Leva a Alice na piscina. Se não pudesse molhar, eu não colocaria, mas eu deixo ela. Gente, nesse calor não dá pra não ficar sem entrar na piscina. Bom, pessoal, a gente vai refrescar a Alice. Mas lembrando, gente, que nem todo mundo tem uma piscina, né? Hoje a gente foi na casa da avó. O professor, coloca a foto aí. Eu e a Perola Reis na casa da vovó, na piscininha da avó. Que coisa mais gostosa, né, Lilia? Que ferinha, gente. A piscina era desse calor. É verdade, esses andavam enormes. A piscina parecia um pão de cinco quilos. É verdade. Às vezes tem alguns meios de se refrescar, né? Tem piscina assim, de plástico, tem balde. Ai, volta a mão. Sabe como que eu gosto de me refrescar? Ai, volta a mão. Na mangueira. Quem gosta de tomar banho de mangueira, levanta a mão. Ai, volta a mão. Eu tô com a piscina que eu tô com a Alice, calor. Eu tô com a Alice. Alice, um, dois, três. Vai, Alice. Pula. Gostou. Tchau, Alice. Vai se refrescar. Deixa a Alice, não afoga a Alice, não, menina. Não afoga a Alice, não. Gente, agora eu vou tentar ligar o ventilador. Será que eu vejo onde tá tomada? Porque Alice tá se refrescando na piscina, mas eu não. Vamos ver se o ventilador vai resolver, gente. Vai, liga, Pérola. Minha mãe já colocou na tomada ali. Ih, não tá ligando. Ih, não tá funcionando na tomada, Pérola. Que pena. Gente, não tá funcionando. Nossa, tá passando mal. Pérola, tá passando mal? A única coisa que sobrou, a única coisa, sobrou duas coisas. Duas alternativas? Temos o quê? Mangueira e chupar sorvete. Mas acho que o sorvete só vai adiantar a garganta. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vou trazer o sorvete, porque o ventilador, ó, não deu certo. Ai, eu preciso de água. Sorvete! Mais uma alternativa para a gente tentar se refrescar na casinha da árvore da Pérola Rei. Será que essa alternativa vai dar certo, Pérola? Porque eu tô morrendo de calor. Refrescou? Ó, tem que me dar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver se eu vou me refrescar também. Vamos ver se vai valer a alternativa. Ó, deixa eu pegar também. Vamos ver. Eu peguei de maracujá. Gente, eles são separados. Mas a mamãe pegou o sorvete de maracujá e colocou aqui. Ficou muito bom. Gente, ninguém me refrescou muito não? Você tá falando sério. Sabe por quê? Já a questão tá aqui, ó. No teto. No teto. Você tá se refrescando? Vamos esperar então a Pérola Rete refrescar, gente? Porque tem que dar um jeito de eu conseguir me refrescar também. Porque eu não tô conseguindo. Pega a mangueira. Vou pegar a mangueira aí. A gente vai tentar molhar aqui o teto pra ver se a casinha dá uma amenizada, beleza? Eu vou tentar me refrescar com essa água, gente, ó. Não esqueçam de beber bastante água, né, filha? Porque água nesse calor é essencial, viu? Doze segundos depois... Meu Deus do céu. Não deu certo. Eu tô botando repelente aqui. Porque ele é gelado, mas não tá adiantando nada. Tá muito calor ainda. Não deu certo o sorvete. Só foi momentâneo, Pérola. Vamos pro plano C? Mas o que é o plano C? Ué, a ideia que você deu é de molhar com a mangueira. Ah, então tá. Vai lá, molhando. Pai, vai chover. Mas então, porque ela vai demorar. Se chover, aí sim, hein? Aí vai melhorar. Mas todo dia não vai chover. A gente tem que ter uma alternativa pra todos os dias. Vai lá, molhando a mangueira. E eu vou te falando se vai dar certo ou não. Vai lá. Pega a mangueira e molha no teto. Vai lá. Você consegue? Consegue. Então vai. Eu vou ficar aqui pra saber se tá refrescando. Mãe, se prepara, hein? Vai lá. Vai lá. Mãe, você não tá me pergadando. O quê? Mãe, tá bom, pode sair. O que que aconteceu? Mãe, olha aqui. Eu fui fazer assim na mangueira. Daí o sabão. Daí vem o sabão assim pra cima e me mumbulhar. Mãe, você não tá me pergadando. Tá dando certo, Pérolas. Mãe, já tá dando certo. Gente, o seu alternativo é bom. Tá refrescando. Vai do outro lado também, da casinha. Ficou muito bom. Refrescou muito. A perna se molhou inteira. Ó. Quando eu molho assim em teto, ó, ela refresca. Vai lá dentro. Mãe, deixa essa coisa. Olha lá. Nossa, tá uma fresca lá. Ah, mãe também. Mãe, me molha. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Olha, gente. Mãe, vai lá dentro pra você ver se refrescou. Olha aqui, faz assim, ó. Coloca o dedo assim. Tá bom. Vai lá dentro pra você ver se refrescou. Vai por aqui mesmo. Se eu subir aqui, eu caio. Verdade. Cai, então vai pelo escado. Pera. Mãe, me dá uma dedinha. Vou molhar, vai. Mãe, calma. Não, e... Gente, eu vou esse encenho. Daí eu vou ficar mais forte, eu acho. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vai. Vai. Eu não consegui ninguém pegar o carro. Vai. Mãe, não acha que isso vai dar certo. Vai, vai dar certo. Força na peruca. Vai. Vai, menina. Ih, a pedra não tá conseguindo. Hoje tá tão calor, gente, que eu não tô conseguindo subir. Vai lá, então, do outro lado da escada. Vê se refrescou e conta pra mamãe. Vê se refrescou. Mais. Vê se refrescou. Sim. Olha a chuva. Posso abrir a janela? Mãe, você tá tirando algo aqui? Gente, essa alternativa já deu certo, mas eu acho que essa outra vai dar mais. Por quê? Vocês viram aí que aconteceu um desastre comigo, né? Veio o sabão e me levou. Mas vamos continuar, né? Lá, aqui em casa tem uma horta que a gente tá goando todo dia. E a gente ligou no volume máximo. E a gente viu que refresca muito. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente se refresca aqui em casa. Gente, chegamos aqui na horta. E eu plantei, ó, morango. Olha ali o tamanho do morango já. Gente, não tem que ser muito cuidado pra eu não fizer namora. E olha aqui esse pé de amora. Que enorme. Tá cheio de amora, gente. Eu vou pegar até uma amora aqui pra vocês verem. Ó aqui. A gente também plantou cebolinha, alface crespo, alface normal e mais algumas coisas. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que a gente se refresca aqui em casa, né? Aqui, gente. É a primeira onde a gente liga. Então. Gente, olha que legal. Gente, deixa eu levar vocês juntos. Uhul! Gente. Essa mãe é pérola. Tô, gente. Olha que legal, pessoal. Essa horta que a pérola se refresca. Olha isso, a pérola já tá toda refrescada. Ê, pérola. Uhul! Vem, mãe. Oi! Gente, cuidado a horta com muito carinho. Muito bem. Gente, deve ter que alazar uma hora aqui. Gente, eu quero dar um recadinho pra vocês, porque nesse verão tá muito, muito, muito calor. Então eu quero que vocês se hidratem bem e tomam muita, muita água. E eu vou fazer um negócio. Se divirtam no calor! Gente, a gente vai dar isso aqui. Tchau! 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 Acordo cedo todo dia, tomo meu café. Quando papai acordar, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. Tchau!